Fala Família Palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais. Valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso Verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que os valores agradam. Pedro aceita a proposta do Palmeiras, mas cautela é exposta pelo Flamengo. É isso mesmo. Ainda na busca por um camisa 9, a diretoria insistiu novamente pelo flamenguista, que havia demonstrado interesse no Verdão. O Palmeiras empatou em 2x2 com o Atlético Paranaense, pela partida de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, podendo erguer a primeira taça de 2022, com uma simples vitória no estádio do Allens Park. A equipe, comandada por Abel Ferreira, vinha sendo derrotada até os minutos finais, mas um pênalti convertido por Rafael Veiga deixou a situação mais tranquila. Se dentro de campo a equipe vem conseguindo manter uma boa regularidade, extra-campo, a diretoria faz o que pode para trazer o camisa 9 tão desejado pelo português e cobrado constantemente pelos torcedores. Com a percepção de que apenas um nome de peso resolveria o problema, voltou a insistir por Pedro, reserva do Flamengo. O centroavante é um desejo antigo do Verdão, mas as negociações anteriores não haviam sido favoráveis. Desta vez, o Alviverde apresentou uma nova proposta, mas os cariocas, mesmo gostando da oferta, se recusaram a liberar o atacante no mercado da bola, justamente para não reforçar um rival direto, conforme apurado pelo Goal. Importante destacar que os valores da proposta não foram revelados, mas os números eram considerados positivos pelo Flamengo. Até mesmo o artilheiro, que está com 24 anos de idade, também tinha dado o aval para a sequência das negociações, mas o time do Rio de Janeiro escolheu segurar o atleta, que vem recebendo algumas chances com Paulo Souza. Bom, mas e aí palestrinos, na sua opinião, vocês acham que o Palmeiras deve continuar insistindo por Pedro? Sim ou não? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom família palestrina, então já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, no Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para vocês. Valeu? Então, muito obrigado a todos, que assistiu e acompanhou esse vídeo até o final. Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri